Bom dia pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e junto com o José Eduardo iremos falar sobre a equação da hipérbole A definição de uma hipérbole, sejam F1 e F2, dos pontos do plano e sejam 2C, a distância entre eles A hipérbole é o conjunto dos dois pontos do plano, cuja diferença em modos da distância, a F1 e F2, é a constante 2A, F1 e F2 são os focos da hipérbole O é o centro da hipérbole, 2C é a distância focal, 2A é a medida do eixo real, 2B é a medida do eixo imaginário E 2A é a excentricidade Também pode ser definida como conjunto de todos os pontos coplanares, para os quais a diferença das distâncias a dois pontos fixos, chamados de focos A hipérbole pode indicar toda a seção do corte, ou também apenas uma das duas curvas que aforam As duas curvas são iguais e são denominadas hipérbole e opostas Uma hipérbole é um tipo de seção cônica, definida como uma interseção de uma espécie cônica circular regular E um plano que passa através das duas metades de fome Sem que este plano seja paralelo ou alinha oposta ao corte A hipérbole pode indicar a seção do corte Música Música Tchau, tchau.